A MRV não para de crescer. Estamos no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, para mais uma entrega dos sonhos. Parque Ubatã. Vamos agora conhecer os novos moradores do Parque Ubatã. O que te levou a escolher a MRV? Não, porque eu já tinha ido em outra construtora, eu fui, aí o corretor me tratou muito bem, ela abriu as portas para mim, Deus abençoou, ele me tratou bem, ele correu atrás da documentação para mim, ele me sentiu, fez eu sentir em casa. Não foi fácil, eu tinha até falado para minha irmã, que eu já tinha batido em várias outras construtoras e nenhuma tinha dado certo. E essa daqui foi tipo uma porta aberta, foi mágico para mim. A qualidade dos empreendimentos e o compromisso também da própria empresa. A gente pesquisou antes de fazer a compra e viu que era uma empresa séria, isso nos levou a escolher a MRV. É esse detalhe que a MRV tem e que as outras não têm? Com certeza. A qualidade e a qualidade do empreendimento também em si. Pesou muito a questão da planta, do local também, isso nos levou a escolher a MRV. O que te levou a escolher essa localização? Eu faço acesso ao centro, o bairro está crescendo bastante, tem vários mercados aqui perto, tem clínica de estética, então é um bairro muito bom estar crescendo muito rápido. Já tem noção da valorização do seu imóvel hoje? Olha, passaram para a gente uns 140 mil reais, mas a gente acredita que por causa da localização vai superar isso aí. Futuramente vai ampliar a família, né? Segurança e o lazer também foram um dos fatores que pesou na sua escolha? Sim, foi, com certeza. A gente sempre preza muita segurança ou lazer, a possibilidade de ter espaço para futuras crianças e tudo. Isso a gente olhou bastante também. Você se surpreendeu com a qualidade, com a infraestrutura do empreendimento também? Sim, aqui é muito bonito, é amplo, tem muitas vagas para estacionar, tem área de crianças, sala de festa, academia, a gente está muito satisfeito. Você como engenheira e comandador dessa equipe entregando em tempo recorde, as pessoas sentem satisfeitas? As pessoas sentem satisfeitas, nós temos uma equipe preparada para fazer toda essa entrega hoje e o pessoal está bastante satisfeito, principalmente pela qualidade da obra e pela entrega antecipada e dando toda a atenção nessa entrega dos sonhos. Vocês estão saindo de aluguel? Isso, já estão saindo do aluguel e a gente vai morar. Saindo de aluguel e a primeira casa própria, o sentimento qual que é? É maravilhoso, é algo nosso, que a gente... Realização, né? Realização, isso. É ótimo, né? A MRV dando essa oportunidade para todos que querem estar saindo do aluguel, né? Que é o sonho de todo mundo para ter a sua moradia própria ou o seu próprio investimento, né? Que as duas formas a MRV sempre auxilia bastante. O que você falaria para outras pessoas que ainda não conhecem a MRV? É que possa vir, eles cumpriam com a gente até antes do prazo combinado, né? A gente esperava mais cinco, seis meses pela frente. Mas tudo muito bom, tudo ótimo, né? Desde quando a gente entrou em uma das suas agências para comprar, a corretora, né? Então, eu fui perfeito. Como que foi o momento dessa ligação, que as chaves já estariam aqui e você poderia já mudar? Foi algo, assim, surreal. Como que foi? Descreve aí para nós esse momento. Assim, porque antes a gente, como eu disse, eu moro aqui por perto, então praticamente quase todos os dias eu passava aqui na porta para ver o acompanhamento da obra também, né? No site. E, assim, foi um momento sem explicação, assim, muito bom. E, assim, é um sonho. É um sonho. Realizar. Com certeza. E agora eu vou ter minha vida, minha independência, né? Eu quero decorar, assim, do jeito do meu sonho. Tudo do meu sonho. Eu quero fazer tudo do jeito que eu planejei mesmo. A MRV Engenharia, a maior construtora do país, continua a entregar empreendimentos por toda a grande São Paulo. Hoje o programa Entrega dos Sonhos está aqui na cidade de Guarulhos para apresentar para você mais um lindo empreendimento. Parque Santa Clara. A MRV Engenharia, a maior construtora do país.